Olá família, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Rivoni e vim aqui apresentar umas atividades para o pré 1 e pré 2. O objetivo das atividades é ampliar o repertório de palavras das crianças. Os pais vão perguntar para as crianças, pais ou responsáveis, vão perguntar para as crianças qual é a história que você mais gosta e a criança vai falar. Conforme a criança vai falando, o pai vai ser o escriba da criança, ele vai escrevendo junto com ela e aí vai perguntando várias vezes e ele vai falando. Uma quantidade de 10 histórias no mínimo, vai escrever nessa maneira aqui. Este livro, os livros que são clássicos, eles têm a listinha de nomes das histórias. Esse livro é o Patinho Feio. Nós temos o Patinho Feio e temos Alice no País das Maravilhas, que é um clássico. Mas nós também temos outros livros que não são clássicos, são histórias diferentes de vários autores, onde as crianças também podem conhecer essa história e falar para vocês. Ou não, se vocês tiverem esses livros em casa diferenciados, pode também oferecer para a criança. Vamos também escrever o nome desses livros. Espero que vocês tenham. Caso não tenham, vocês podem entrar no site que algumas semanas atrás nós postamos histórias infantis também. Após fazer a lista, vocês vão colocar a lista numa parte onde a criança tem alcance, onde ela possa observar próximo dos seus olhos, para que ela possa ter acesso à escrita. Após isso, vocês vão falar, vamos fazer uma brincadeira. É a brincadeira da mímica da história. Vocês vão sugerir para as crianças fazer desenhos da história. Eles vão desenhar ou vocês vão imprimir, se tiver acesso à impressora. interessante é a criança desenhar. Ela vai desenhar as histórias que foram propostas e pode ser um porquinho ou os três juntos, opção da criança. Ela vai fazer esses desenhos. Após ela desenhar, vocês vão fazer a brincadeira da mímica da história, que é dessa maneira. A criança vai... vocês vão virar as cartas ao contrário e pedir para que a criança retire uma carta. Ela retira a carta e ela vai ver o que ela retirou da história. Ela vai fazer o quê? Ela pegou a carta dos três porquinhos. Então, ela vai fazer a mímica dos três porquinhos. Ela pode imitar o porquinho ou o lobo. Ela vai fazer aquela mímica, né? Aquela imitação. Após a criança fazer a mímica, ela vai perguntar para você que historinha que ela está interpretando. e você vai ter que descobrir. E dessa maneira, você também vai fazer. Se você acertar, o ponto é para você. Se você errar, a criança ganha o ponto. Quem fazer mais pontos e mais acertos, esse ganha o jogo. É um jogo divertido, onde o seu filho e vocês vão interagir juntos. Após essa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar com a criança? A formação de palavras? Sim. Vocês vão precisar desse material. Um rolinho de guardanapo e rolinhos de papel higiênico, onde vocês vão fazer recortes. Assim, vão recortar dessa maneira, em tirinhas. Vamos começar com uma palavra. Ah, vocês também podem trabalhar dentro dessa atividade, números e o nome da criança. Para que a criança aprenda mais o nome dela. Cada vez que a criança memorizar o nome, ela vai aprender mais. Então, dessa maneira, essa atividade fortalece mais o conhecimento das letras e das palavras. Vamos começar. Vocês podem colar uma figura ou pedir para a própria criança desenhar uma figura. que pode ser do livro, da história do livro. Ela pode desenhar um porquinho, ela pode desenhar o patinho, ela pode desenhar a chapeuzinho vermelho. Desenhou? Aqui eu estou utilizando a figura da meia. Aí você pode falar para a criança. Quem que usa meia na história? A criança vai falar. Chapeuzinho vermelho, o lobo, o porquinho. E assim você vai puxando para dentro das palavras a história também. Aqui você vai colocar e perguntar para a criança. Que letra é essa? Se a criança tiver dificuldade, você vai ajudando. Ah, é o... Você gosta de maçã? Aí vai falando. Você tem alguma amiguinha que se chama Mariana? Essa é a letra M. Aí você vai aguçando a mente da criança, fazendo ela prestar atenção, a raciocinar. E vai colocando. E essa? Perguntando a letrinha para a criança, até formar a palavrinha. Formou a palavrinha? Você vai ler com ela devagar, letrinha por letrinha. Vai falar M, E, I, A. M com E, M, E, I, A. Formou a palavra meia. Formando a palavra meia, você vai retirar e pode trabalhar também o nome da criança. Aqui no caso, o nome começa com L. Aí você vai fazer o mesmo processo. Perguntando para a criança, as letrinhas mostrando para formar o nome. Formou o nome L.A.I.S. O nome L.A.I.S. pode ter acento. Aí você fala para a criança. Tem nomes que têm acento, tem nomes que não têm. E isso a criança vai começando a entender o sentido da escrita. Após isso, você vai trabalhar os números com a criança. É uma sequenciação de números. Pode trabalhar sequências de cores também. Aí você vai perguntando, que número é esse? Você conhece esse número? A criança vai falar, sim, que número é esse então? Número um. Vai mexendo com o raciocínio dela, para que ela pense. Para que ela tenha noção que você está trabalhando a numeração. Dois. Três. Quatro. E ela vai falando. Você espera a criança falar. Não fale na frente da criança, porque ela tem que raciocinar, tem que pensar, tem que levar a criança a pensar. E o cinco. Aqui vocês podem fazer o seguinte. Tanto também com as letrinhas, tá? Fecha aqui. Fecha aqui. Agora, eu quero que você me fale qual é o número que está escondido. Aí a criança vai, três. Se a criança não falar, você vai falar. Esse número, ele vem antes do dois e depois do quatro. Leve a criança a pensar o antes e o depois. Você já está começando a trabalhar o antecessor e o sucessor. Dessa maneira, seu filho vai conseguir a memorizar, a ter atenção e ter um raciocínio mais lógico. É muito interessante. Você pode deixar na mão deles para que eles brinquem à vontade com este, com esta atividade. Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Não se esqueçam de compartilhar o link. Se cuidem, se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa.